Caraca, moleque! Ó, essa moitinha, véi! Pô, uma moita tá em cima do carro! E aí, galera! Beleza de Natar com vocês com mais um vídeo! Estamos aqui no canal e hoje, galera, a gente vai assistir um vídeo aqui que não é de GTA V. Olha só, mano, que evolução! Bom, o GTA V ontem foi atualizado e por isso, né, eu não consigo mexer com os scripts que eu mexo aqui. Então, precisa ser atualizado pra não voltar a mexer. E já que, né, tá assim, vou dizer que todo dia vai sair, mas... Vamos assistir um vídeo de Fortnite, mano, que é uma febre... Não sei aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos o bagulho tá doido, mano. Tá todo mundo louco jogando Fortnite. E vamos ver um vídeo de falhas e metagens aqui. Será que é legal? Bom, se vocês curtirem, eu posso... Não vou dizer que isso aqui vai sair todo dia. Não fica... Ah, tá gameplay, não, cara. A pegada do canal não é gameplay, galera. É teste, essas paradas assim. Quem sabe teste no Fortnite, né? Quem sabe? Mas... Já vai deixando seu like, o vídeo original tá na descrição e vamos dar uma risadinha. Espero que sim, né, mano? Bora lá. Então, bora lá, galera. Best Sky Base Troll Ever. Fortnite, falhas e wins. Vamos dar o play aqui. Caraca. Quebrou. Olha lá. Falhas e fun moments, hein? Pô, deu um tiro na bunda do cara, velho. Ele não tá vendo, ele não tá vendo. Ué, é amigo. O que? Mano, eu joguei esse jogo umas quatro vezes aí. Nossa, moleque. Que era amigo ali, mano? Tava tudo azulzinho. Caraca, quanto nego tinha ali dentro, mano? Tinha quatro. Olha isso. Vai, mano. Quero tirar onda. Quero tirar onda. Que bem, ele morrer. Nossa, caiu três. Ué, como assim? Ah, é. Dá pra usar o paraquedas no jogo, né, mano? Não entendo nada de Fortnite, velho. Nada, nada, nada. Nada, absolutamente nada de Fortnite, mano. Ixi, o cara botou a armadilha. Vai, ó, o cara tá... Esse aí eu já vi, esse aí eu já vi já. Já vi o... A moitinha, a moitinha. Ó, os caras, mano. É um Minecraft do caramba esse jogo também. Olha lá, ó. Os dois se mataram. Os dois se mataram. Caraca, moleque. Olha lá, olha lá. Os dois se mataram, mano. Nossa. Ai, vai tomar, vai tomar, vai tomar. Vai tomar armadilha. Essa armadilha eu já vi. Caraca, ó, barra. O cara tá em cima do míssil, velho. Ganhou. Caraca, moleque. Ó, essa moitinha, velho. Porra, a moita tá em cima do carro, velho. Em cima do carro. Essa parada do míssil é da hora, mano. Na moral. Essa parada do míssil é da hora. Eita. O que é que ele é a granada? Ó, os caras quebrando o pau na foice. Morreu. Morreu. É só o povo dançando nesse jogo, velho. É só o povo dançando nesse jogo, velho. Mano, eu não consigo saber se estão jogando junto ou não. Tá, o nome tá ali em cima, ali, ó. Eu acho que não, acho que não. Ah, sua namoradinha. Deve ser namoradinho, deve ser namoradinho, os dois. É que quer se matar. Que história é essa, velho, velho? Não, meu amigo. Que merda, mano. Eu acho que o cara entrou no jogo e queria aqui, tá? Tá ligado? Ó a base, ó a base. É o Minecraft do caramba esse jogo, velho. Quebra tudo se quebrar a rampa. Agora acho que é as mitagens, as mitagens. Que isso, cara? Alguém vai explodir. Ah, agora são os épicos momentos, hein? Momentos épicos. Nossa. Ele conseguiu pegar a caixa antes da galera, mano. Caraca. Olha isso. Só HS. Derrubou, derrubou um squad. Só os caras bolados, mano. Vai, 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 vai. Caraca. Nossa, que tiro foi esse? O tiro foi esse. Nossa, nossa. Nossa, mano. Esse é o... Tem o drop shot e esse é o... Caio shot. Nossa. A bomba jogou ele atrás do... Do... Do cara. Que isso, cara? Como é que esse cara desistiu aí, mano? É, mano. É, mano. Deu o HS dos caras aí. Caraca. O cara acertou o outro no... No míssil. Ele tava voando no míssil, né? Essa parada de voar no míssil é muito da hora, mano. Nossa, olha só. Caraca. Matou. Tá no final isso aí, hein? Certeza. Não sei como é que não tem momento do ninja, velho. Ninja que joga isso aí pra cacete. Nossa, parece o lipão, cara, velho. Que? Caraca. Ele deu um mortal e atirou no cara. Aquele bagulhinho amarelo é arma lendária? Aqui tem uma parada... É sério. Eu joguei muito pouco Fortnite, velho. Nossa, ele acertou o ano no míssil. Caraca, esse cara tira onda, velho. Ele tá jogando aonde. Sabe que é no PC? Não deve ser no PC. Ah, não. No console. Tá aparecendo quadrado ali, ó. Triângulo. O Fortnite, galera. Ele tá forte, assim. Por esse fato, mano. Por abranger os consoles, né, mano? E é de graça o jogo, né? É de graça. E é um Battle Royale, velho. Battle Royale é muito louco. Battle Royale... Não é à toa. Tipo assim, o H1-Z1 era um jogo que... Em questão de Battle Royale... Era o jogo que meio que mandava, né, mano? Aí veio o PUBG. Revolucionou tudo. Porque não tinha no... No... No H1-Z1. Criador do PUBG fez. Aí o... O criador do Fortnite. Que é a Epic, não sei o que. Epic Studios. Colocou o jogo de graça. O jogo tem todos os consoles. Tem PlayStation 4 e Xbox. PC também. Não precisa ter um PC tão forte, assim. Pra jogar ele, né? O PUBG, todo mundo sabe aí. Quem tem o PUBG... Sabe que... Se você rodar com uma qualidade legal... Se você tem um... Um PC legal. Não precisa ser um PC... Meu Deus, uma nave. Mas sei lá. Uma 1060... Pra cima. Acho que até a 1050. Mas você... É sempre bom você trabalhar com... No... Sobrando, né, mano? Essa é a grande realidade. É sempre bom você trabalhar sobrando. Que é o famoso melhor... Sobrar do que faltar. Então a 1060 aí. O i5. 8GB de memória. Ou 16GB de memória. Dá pra rodar o PUBG. Esse jogo aí eu acho que ele... O PC mais fraco ele roda. Ele roda bem. Ó a bombinha. Nossa, cara. Que tiro... Que tiro foi esse, moleque? Olha aí lá. Uma 12 de perto. Não tem jeito, mano. É uma 12 isso aí, né? Acabou? Matou os dois aí. Bom, pessoal. Então esse é o vídeo. Esse vídeo aqui foi do... Prestige Clips. Né? Faz bastante GTA. Mas... Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Quem sabe aí eu trago uns dois desse por semana. Ou um no final de semana. Não sei. Não vou... Floodar isso aqui no canal não. Beleza? É só pra dar uma diferenciada mesmo. Então... Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. E... Fui! Tchau. Tchau.